Guia, boa noite. Boa noite. Paulo, peço a diminuição das luzes. É assim, em memória dos nossos irmãos em Cabo Delgado, aqueles que estão a morrer cobardemente, barbaramente, eu quero ver todos os celulares acesos, que simboliza a alma daqueles que pereceram neste conflito. Podemos? Podemos? Vamos, vamos criar um... Vamos, ainda, ainda, tem muita gente aqui. Isso, está bonito, vamos, mais. Vamos. Isso, 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 vamos, vamos. Ok. Então é assim. Quem me der a dar tumbinhos para escrever as lágrimas? Vamos. Quem me der a dar-te um lenço para enxugar as lágrimas? Escrever novo rumo no meio dessas páginas? Mas notei que não há boraxas que apague os trilhos deixados machados de sangue. Não há boraxas na vida que trague as vidas interrompidas e o maldito saque. Não há lenços que caibam nessas lágrimas dos sonhos interrompidos no percurso desta vida. Hoje, vivenciamos a tua dor dos seus dias incertos transformados em horror. Os recursos que viviam que enxerga a alegria são os mesmos que trazem desgraça e nostalgia. Foste expropriado da sua terra pelos senhores que inventaram esta maldita guerra. os ventos do norte substituitos pelas lágrimas causados pelo voltar do suor das armas. As brinquedas por lá descobertas pariram assassinos que matam gente da sua pátria. Pede-se a revisão dos seus sonhos forçados pelo poder dos gatilhos. Está ligado, stand up. Agora é assim. A caminho do alto. Isto é mais um. Vocês respondem a caminho do alto. Estamos juntos? Vila perigosa. DJ. Todas as mãos assim. Vamos balançar. Isso é hip hop, mano. Isso é hip hop. Todas as mãos ao alto. Todas as mãos abertas. Vamos balançar. Um, dois, um, dois, um, dois, três. A caminho do alto. Escreva zoom. A caminho do alto. Mix tape. A caminho do alto. Fica, tens de ver aí. O alto. Eu quero ver. A caminho do alto. Escreva zoom. A caminho do alto. Mix tape. A caminho do alto. Fica, tens de ver aí. O alto. Dei a pré-concebida. Há que dar luz e vida. No fundo calafruz. Por isso nos meus pensamentos. Antes nesse pé. Nas duas precisam fixar-lhe. Um projeto. Música. Quero identificar o alto. Mb. H. GTI. O primeiro beat. Cuspa, feio, grosso e todo o meu percurso nesse agente. Primeiro tiro de pau. Versus esquemas. Mau, mau. Líderes picolete. Alva. Em outro hipotato. Tocicção. Prova-se o exato diferente da mensagem que é de des. Tipo a Clope da Gemma. Deixando as linhas às claras. Retorio que é do entorno. Dando as minhas próprias pares. Dando a voz nervosa. As vozes dessas ruas. E melóis que dão um vinte com a indência. O escorpe dá-lhe seu contributo com ministria. Descortinado os segredos por detrás das cordilhas. Em edificação do álbum feito faixa a faixa. A caminho do álbum. Isso é o máximo. A caminho do álbum. Mixed rap a caminho do álbum. Fica a tempo que vem aí. A caminho do álbum. A caminho do álbum. Isso é o máximo. A caminho do álbum. Mixed rap a caminho do álbum. Fica a tempo que vem aí. A caminho do álbum. Fracenas, faz ficar, ser, é cadáver, seus clássicos beats. Mulhete e chiquete. A filmografia e jeito de música. Esma-te o convidado prestamina a saga. Pra dar outra face do retrato desta música. Mãe-minda, pra que assim, o era primeiro um baço. Fortificamos nós com uma da faca, a rueda e o breka. Mas os laços são estensivos, slogan dá-se fresco. HB, escariote, fazia bom, contínio e tónico. Diversos, versos, faixa, faz o falso, percurso. Uma plaza de apreço, esses manos que animavam. Pelo contributo aqui e por todos, a ser fechado. Para a concretização deste grande sonho. Não esqueci que maniga, maniga é esse. Do system, é que mata faca é o fim. Do mazo, a daço e grego flecha é o fim. Vocês foram meus em réplicas de vacas magras. Os levo comigo por essas andaças. Give it up, give it up, my real sonja. Junte até as profundezas das catacumbas. Eu quero ver A caminho do alvo Este é mais um, a caminho do alvo Eu quero ver A caminho do alvo Fique à tente e venha aí A caminho do alvo A caminho do alvo Isto é mais um, a caminho do alvo Me escreve a caminho do alvo Fique à tente e venha aí O alvo V-Log